Olá, estamos começando um vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês um domingo, gente, que às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu quero gravar para o canal, só que eu tô na dúvida do que que eu posso mostrar para eles e tal, e eu percebo que assim, vocês gostam muito desse meu dia a dia, vocês perguntam muito do meu dia a dia, da vida como ela é, e acho que o YouTube é muito, acho que o canal é onde a gente mais consegue mostrar esse nosso lado para os seguidores, para os inscritos, enfim, é menos do que o Instagram, eu mostro, mas não dessa forma tão complexa, tão bastidores como eu consigo mostrar aqui, e hoje é um domingo caótico, típico, não nem típico, ele é mais caótico do que o normal, por quê? Enquanto eu falo com vocês, eu vou me arrumando, porque eu cheguei, gente, eu fiquei semana de moda, vocês viram que eu não consegui fazer vídeo, eu ia abrir a porta aqui do box, só que tem que ter um barulho de fora, tem uma serra elétrica domingo, não sei quem tá fazendo trabalho de reforma, então é domingo, mas tudo bem. Eu fiz semana de moda e acabei não fazendo vídeo para subir, gente, semana de moda é uma loucura, loucura, não consegui realmente fazer nada, mas eu subi bastante conteúdo no Instagram, aliás, quem já me segue no Instagram, quem não segue, convida a me seguir no arroba camila.almeida, e lá eu sempre trago dicas, assim, quem me segue sabe, assim, dicas do dia a dia, bastante coisa de look, beleza, meu dia a dia, esses eventos que eu vou bacanas e tal e qual, e aqui é mais essa coisa dos bastidores e tudo mais. aí, deixa eu, eu não vou passar sombra não, pera, deixa eu pegar aqui, essa aqui, por exemplo, é a minha necessária de make, que eu viajo e ainda não consegui desfazer, porque eu fiquei, vai, né, fiquei duas semanas fora para a semana de moda, 12 dias, na verdade, aí voltei dois dias e fui para o Ceará. Quem já viu o vídeo do Ceará, gente, quem não tá inscrito, por favor, aqui, convida, que é o de paraquedas, vai lá, se inscreve, eu vou ficar muito feliz em que você, em ter vocês novos me acompanhando aqui, sabe o que eu adoro? Quem começa aqui e me avisa lá no Instagram, Cami, virei agora inscrita do canal, tô lá e tal e qual, adoro. Ai, gente, pessoal, tem uma dica tão boa aqui para vocês, quem for viajar, este colírio aqui, ó, é um colírio que, assim, eu, à noite, eu não, o meu olho, afinal de toito, fica muito cansado e ele fica muito vermelho. E se eu tenho que filmar, trabalhar à noite alguma coisa, não dá para ir com aquela cara de cansada, né, porque o olho entrega. Esse daqui, ele é um que ele vai dar uma clareada, assim, sabe, no olho, boa, entendeu? Ele não é, você compra ele sem receita, sem nada, ele é vendido em farmácia americana, aquelas CVS, Walgreens da vida. Então, se tiver uma tia, um tio, um primo, alguém indo viajar, pede que isso daí tá tudo bem, né, a pessoa sempre passa numa farmácia e sempre tem um espacinho na mala, sempre tem. Aí, o que acontece? Eu tô com o meu quarto, a casa está caótica, porque eu mal cheguei de semana de moda, já desarrumei as malas, nem guardei as malas, ficaram na sala já, e arrumei para a viagem do Ceará. Chegamos sexta-feira, super tarde em casa, ontem eu já precisei fotografar vários looks, eu até estou com o meu steamer aqui, porque eu estou passando, deixa eu mostrar para vocês, já que eu vou mostrar tudo. Ai, o que eu faço? Ó, eu pego os looks que você tem que passar, por exemplo, se vestida amanhã, eu vou passar um dia fazendo conteúdo, aí se vestido aqui eu vou ter que passar. Aí eu pego ele, né, na verdade eu vou ter que dar um nozinho nele, ele é bem fofinho. Aí eu ponho aqui o cabide e fico passando aqui com o meu steamer a roupa, entendeu? Então amanhã eu já vou passar tudo hoje, para ficar tudo pronto, porque amanhã cedo vai chegar o fotógrafo, chega o maquiador, depois chega o fotógrafo. Preciso fazer seis looks amanhã, depois eu vou fazer um conteúdo em outro lugar. Então assim, eu preciso me ajudar, né, deixar as coisas mais engajadas possíveis, senão eu fico louca. Olha a situação em que se encontra o parto. Aí eu estava escolhendo, porque o look de amanhã, o cliente, eu vou ter que usar uma roupa de ginástica, daí eu fiquei mandando 500 roupas de ginástica para ver o que eles aprovavam. Aqui é tudo que eu vou precisar usar amanhã, já estou, entendeu? Os acessórios, é aquela bagunça organizada, gente, já vou separando. Ó, bode, tá vendo? É a bagunça organizada. As minhas bolsinhas fofinhas, que eu vou usar. Essa aqui é de uma marca brasileira que eu adoro, modernérrima, e por falar em peça modernérrima... Ah, ela até combinou com o meu look, deixa eu mostrar, quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês, que eu estou aqui, ó, com essa minha bolsa, que eu até falei que ia combinar com esse look. Essa é a calça Always Ready. O que acontece? Eu até fiz, tem um tempo, uma cobertura do lançamento da coleção da Insider com a Glória Coelho. Gente, a Glória Coelho, quem não sabe, ela é um dos nomes, assim, mais referentes que existe da moda brasileira. E ela até hoje cria e revoluciona. Ela é incrível, né? Quando a gente fala de moda brasileira, não tem como a gente não falar de Glória Coelho. E a Insider, uma marca que eu adoro, sempre posto aqui para vocês, criou essa calça. Aliás, criou uma coleção maravilhosa. Até estou mostrando uma foto aí para vocês do dia que eu fui no evento da blusa que eu tenho, que está na casa da minha irmã, porque a minha sobrinha já pegou emprestada, porque foi sucesso o dia que eu coloquei, que eu vou tentar pegar hoje com ela essa minha blusa. Ela é chiquérrima, com uma inspiração de anos 70, enfim. E essa calça é uma calça também da coleção, tá? Deixa eu chegar aqui perto para vocês verem. Eu estou usando aqui em cima a minha Wingsuit, que também é da Insider. Eu quis fazer essa combinação, porque achei que combinou muito, tá? Olhem só o nível de acabamento, ó, da calça. Ela vem com esses dois passantezinhos aqui, né, digamos. E a gente deixa ela certinha no corpo, tá? Eu não preciso fazer nada. Ela tem essa boca larga assim. Ele é cara de Glória Coelho, cintura alta, cintura marcada. Aliás, gente, as cinturas marcadas, voltei de Paris, estão com tudo. Então, ó, gente, façam o armário de vocês, porque assim, a calça, ela tem um tecido tecnológico, tá? Que ela fica estruturada e é um tecido que não vai desbotar. Ele vai desamassando no corpo e não vai criando bolinha, nada disso. E é uma cor, essa aqui é uma cor, assim, extremamente fácil de usar. Eu adoro, né? Dá para a gente combinar muita coisa com ela. Olha que coisa linda esse caimento. Eu estou usando um saltão aqui embaixo, ó. Como eu não tenho muita altura, a pantalona, eu sempre gosto de usar ela com saltão embaixo. Não dá demais essa calça, gente? Olha isso, olha esse movimento, olha o tecido, a leveza do tecido. Maravilhoso. Estou deixando o cupom desconto para vocês aqui na tela, para as compras na Insider. E está fixado no primeiro comentário o link para vocês entrarem, navegarem, comprarem e usarem o meu cupom. Comprar um windsuit, comprarem as t-shirts, comprarem underwear. Eu estou usando, por exemplo, aqui, ó, o underwear, que é um sutiã da Insider, que eu uso muito, que eles não têm ferro, não têm nada disso, não machucam o corpo da gente. Ele, sabe, ele veste, sabe? Tipo, eles são discretos, eles não marcam. Então, são maravilhosos. E eu estava com essa minha bolsinha aqui, ó, de uma marca nacional também, com essa pegada meia modernete também. E daí eu falei, por que não? Já que estamos falando de Insider e de Loura Coelho. Lindíssima coleção. Agora a Lívia está me chamando no quarto dela. Eu vou lá ajudá-la a escolher o look dela. Aí a Lívia, sempre aquela guerra, né, filha? Para escolher a roupa que ela vai pôr no domingo. Esse é o armáriozinho da minha, Tuca, né? Que é mais organizado que o meu. E o que a gente vai colocar, Lívia? Esse vestido. Esse vestido deixa eu mostrar muito fofinho, né, filha? Minha mãe trouxe lá de Paris. Essa é uma marca, gente, que eu adoro. Meu sonho. Era ter alguma coisa da Sônia Riquiel. Sônia Riquiel, eu acho que ela até faleceu já. Uma estilista bem, assim, francesa, sabe? Né, filha? Hoje estamos falando de estilista, de glória coelho, de pessoas muito à frente, pessoas muito modernas, pessoas muito arrojadas. E era a Sônia Riquiel na França. Mãe. Olha só o look dela, que coisa mais moderné. Que bem escrita. Sônia Riquiel. Não. Deixa eu ver. Marrobe. Marrobe Riquiel. Meu vestido Riquiel. Muito fofo, né? Sua mãe, Olivia, quando morava na França, sonhava em ter alguma peça dela, só que era muito caro. E eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí, uma vez, eu comprei uma bolsa second hand dela, sabia? Uma bolsa que era um sacão, assim, todo de plástico. Usei muito, nossa, usei muito. Horrores. Imagina, eu já vendi, sei lá, o que eu fiz. Tô falando de 2002, gente. E lá vem ela! Pronta! Que linda, Tuca! Agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vem cá, ó. A gente levando... Ó, sobe um pouquinho aqui essa... Essa cinturinha. Se a mamãe vai apertar um pouquinho aqui, não muito, porque tem alguém que não gosta de barriga apertando, né, Olivia? Uhum. E acho que podia pentear esse cabelo. O que você acha? Ou brigou com a escova? É que eu ainda não pentei. Você já escovou o dentão? Já. Então, tá bom. Então, vai lá pentear o cabelo, daí você volta, eu te arrumo e a gente mostra o final. Coloca até a meinha no pé. Uhum. Isso. Depois eu dou um laço, ó. Coloca a meinha no pé, tênis, e daí você volta. Eu quero ter que trabalhar. Tô aqui, ó, trabalhando na cama. E a pessoa aqui, gente. Esse é o nosso domingo, né, filha? A gente vai aqui a procura da meia ideal, né, filha? A meia ideal é aquela que, pra ela, não tem nenhuma costura na ponta do dedo, né, Olivia? Olha aí, fica o desafio pra ensaio de fazer uma meia dessa, adulto e infantil. Que vai ter sucesso, né, Olivia? Olha aí, quem nunca teve a casa bagunçada no domingo que atira a primeira pedra, gente? Já falei pra vocês, ontem eu já fiz 500 rubros, já tirei roupa, já voltou roupa, dó. E as malas estão ainda, eu tô desfazendo aos poucos. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça da casa. Mas antes, eu vou organizar o sofá, pelo menos. Vocês vão arrumar junto comigo, pra gente deixar a casa, começar a deixar a casa com pouco cara de casa. Vamos lá, vamos juntos. Desliga a televisão, todo mundo ficando com fome já aqui em casa, hora da gente sair. Gente, olha que lindo meu livro que eu trouxe, da exposição que eu fui. Foi uma exposição até que eu fui, lá no Museu do Yves Saint Laurent em Paris. Tem até um post que eu fiz, que virou um rios. Quem gosta de arte, que é onde era o ateliê do Yves Saint Laurent em Paris. Onde ele desenhava mesmo, né? Onde era o ateliê dele e virou um museu. E você pode hoje visitar, é um museu relativamente novo até, tá? É uma graça, a sala dele tá assim, intocada. Você entra na sala dele, onde ele criava. E daí você tem imagens dele, na época, criando. E você ali na sala, você vê que é ali. Muito legal. Eu trouxe esse livro aqui. Ó, tá vendo? Com várias referências de looks dele, de vários desfiles. Enfim, depois eu quero até olhar com calma. E eu comprei e deixei ele aqui, ó. Cadê? Luz na passarela, que lá vem ela. Luz na passarela, que lá vem ela. Vai lá, Olivia. Ó, prontíssima, de meia. Ó, vamos lá mostrar. Vamos organizando a casa com os amigos do YouTube, Olivia. Mostra o que você se organizou aí. Conta do seu look, conta. Eu vou... Meu tênis. Hã. Minha meia, que foi uma grande decisão. Uma grande decisão, com certeza. Minha roupa. E a tiarinha? A tiara. Você que escolheu tudo, né? E passa um... Eu passei. Um lipezinho, filha. Eu passei. Passou? Passei. Então tá bom, que a boca tava muito cheia de pelinha. E aí? Passou, passou, lindeza. Passou. Agora vamos ajudar a mamãe a arrumar essa sala, que é um pouco bagunçada. Já que não teve a arrumação do quarto, né? A sala ficando pronta. Vou deixar essa daqui que eu gosto mais por cima. Vamos dobrar, porque hoje de manhã estava um friozinho aqui em São Paulo. Até por isso que eu me animei de colocar esse meu look de calça. Eu quero dobrar com a mamãe. Então vai, ajuda a dobrar, Olivia. Ó. Agora faz assim. Ó. Segura aqui, ó. Ó, isso. Gente, agora eu gosto mais importante de toa. Isso. Agora coloca no pé do sofá. Assim, ó. Segura assim, ó. Ó, faz assim. Segura assim, ó. Ó, assim, ó. Uh! Assim, põe no pé do sofá ali, ó. Deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz, ó. Tá vendo a calça? O bom é que ela veio... Essa é menor também da grade. Eu não fiz nada nela, tá? E eu tinha dado um nozinho aqui atrás, porque isso daqui é bom, porque ele é longão e a gente consegue ir ajustando de acordo com a sua cintura, né? Aí, o que eu fiz, ó? Eu dei umas voltinhas aqui, ó. Eu achei que ficou muito charmosinho isso daqui aqui pro lado, ó. Tá vendo, ó? Veio o bolso. O bolso. E o que tá chique essa calça com esse bolso, gente? Fala. Tá chique demais. E sabe, se vocês quiserem me dar as outras cores, eu vou aceitar a sua porque eu vou usar muito, porque eu adoro pantalona. Adoro, adoro, adoro. Aí, ó. Olha aí só a bagunça que tá aqui, ó. Mamãe. Oi. É uma bagunça. Bagunça. Isso aqui é tudo look que eu vou ter que fotografar amanhã. Só que isso aqui é couro. Então, eu deixei ele aqui, ó, esticando. Tá vendo? Né, Olivia? Por que você deixou esticando? Porque couro a gente não pode passar, né, gente? Então, deixei tudo esticando. Agora, tem um pratinho ali de alguém que comeu um waffle de manhã e a pessoa tá esperando o pratinho cria pernas, né? Isso, lindeza. Muito bem. Agora, ó, vamos organizar. Isso, os copinhos. Guarda-napo, jogar tudo fora. A mamãe vai ajudar você também, ó. Fê, 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 o que você vai fazer aí? Ah, é na pia. Ah, é na pia. Pelo amor de Deus, né? Isso, agora aguarda. Vai mais tachar, ó. Gente, agora guarda a garrafinha e fechar a geladeira. Bom, gente, esse é o domingão. Aí, o que eu faço aqui? Opa! Eu pego. Oi! Mostra pro pessoal do YouTube aqui, que contrato. Um só, mas eu vou comer inteiro. Aí, ó, esse joguinho americano é bom, gente. O querido, tá vendo? Eu só passo um paninho. Já fica limpo. Nem tava sujo, não é verdade? Eu vou dar uma ordem aqui na mesa. Do café. Um paninho com um pouquinho de álcool. E levar tudo para a cozinha. É assim, gente. É caso de vocês, é assim, domingo, também? Essa organização? Você só trouxe quatro micados? Só quatro? Você acha pouco? Conta pro pessoal do YouTube o que é micado, Olivia. Conta lá, mostra lá no vídeo. O micado é tipo uma bolachinha que tem, que fica coberta de chocolate. Né? Mostrou no vídeo? Sim, tem uma parte sem chocolate pra segurar, pra não sujar a mão inteira. Exatamente. Onde nós vamos agora, Olivia? Vamos almoçar? Tá. E a mamãe tá chique pra mostrar? Você gostou? Você gostou do Modern Max? Hum, gostei. Gostou? Gostei. Então tá bom. Gente, então, ó. Deve ter uma leve ordem na casa. Bem, bem, bem. Bem leve. Bem leve. Mas bem, bem leve. Mas bem leve. Mas bem, 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 bem leve. Bem leve, né, Olivia? Lívia, tem uns recebidos ali pra abrir ainda. A gente tá falando pra vocês, não dá pra gente fazer tudo, gente. Mas por que eu tenho leve que eu não consigo mais acreditar? É. Aí eu vou passar... A gente dá uma ordem amanhã, né? Dá uma ordem amanhã, né? A gente chega amanhã. Santa Nana, né, filha? A minha tem escola. A minha tem escola. A minha tem escola, of course. Dear. Aí, ó, vou pôr as coisinhas. O que eu põe dentro da bolsa? A minha carteirinha. Ó, não uso mais carteira grande. A minha carteira é só dessa carteirinha pequeninosa. Ó, gente. Ela tem essa bolsa e tem essa também. É de uma marca brasileira que chama Montefina. Eu adoro. Eu tenho as duas cores. É a preta e a dourada. Com esse look foi legal. A dourada, né, Olivia? A dourada, dourada. Aí, um glossinho. Uma balinha. Na verdade, eu vou pôr... A mamãe sempre leva um gloss e uma bala. Confia. Confia. É muito bom. Confia, né, Olivia? Dos lugares. Vambora, então? Mentos, né? Mentos. Mentos. Então, a gente vai decidir agora pra onde que a gente vai. Let's. Vamos, Olivia. Ai, gente, olha. Ó, muitas das fotos que eu faço no Instagram, quando vocês veem, é nesse espelho aqui, ó. Tá só sair dessa luz aqui, não tá sentindo. Não sei porquê. Aí, eu venho aqui, ó, e faço foto aqui, ó. Várias. Vambora. Então, gente, a gente se vê no almoço. Não sei ainda com quem que eu vou almoçar. Aonde que a gente vai direito, mas a gente vai sair. Tá todo mundo morrendo de fome aqui. Vambora. Se quer alguma coisa pra entrar, na filha? Uma restaurante muito gostosa aqui, numa área externa. Ele vai ficar ali brincando, a gente tá aqui vendo. Pegamos essa última mesa com guarda-sol, ó. Que maravilha. Agora sentamos aqui, pedimos uma tacinha de vinho e vamos esperar nossos amigos chegarem. Bora dar um abraço, filha! É, sim. Aê! E domingo acaba como? Em família. Cheguei na casa da minha irmã, ela chegou de viagem. Viemos aqui pra essa final de tarde. A Olivia adora ficar aqui fuçando em tudo na casa da minha irmã. E eu acabei vindo também e estou recuperando a minha turtleneck feminina. Que eu comentei com vocês. Olha que coisa mais chique. Lá da Insider também. Ela tem um zíper atrás. Um zíper todo invisível. Assim como o meu zíper aqui na frente. Tá vendo que é o zíper invisível? É muito chique. E eu falei, Luiza, que ela estava com a minha turtleneck confiscada. E eu já estou pegando ela de volta. E olha que linda, tá vendo que ela tem esse furo aqui? É como se fosse um buraco aqui na mão, ó. Que a gente faz assim, dá tipo aquele efeito de luva. E é um tecido super tecnológico. Estruturadíssimo. Mesma história da calça, que não desbota, que não faz bolinha. Com alta durabilidade, como é tudo da Insider. Vou ficando por aqui. Olha que coisa mais chique que faz conjunto inteiro no mesmo tom. Espero que tenham curtido o vídeo. Olívia já está ali no quarto da prima. Hein, Olívia? Você adora ficar funcionando aqui nas coisas da Luísa? Ela adora. Né, filha? Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Beijo. Tchau. 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 Tchau.